Boa noite, pessoal. Agora eu tô gravando de noite, porque eu tô gravando mais vídeos no final de semana, que a minha filha tá trabalhando, aquela que grava pra mim. Daí a gente grava tudo na sexta e no sábado. Daí vocês vêem a gente demorar para responder o comentário, é por causa que a gente tá gravando só no final de semana. Então, daí aqui agora eu vou fazer dois bloquinhos, eu vou fazer quatro blocos para o tapete, aqui eu tenho para dois, tecido para dois. Então, vou mostrar para um aqui o que que eu vou usar. Um quadradinho de 10 por 10, amarelinho desse aqui, 10 por 10. Duas faixinhas retângulo verde assim, de 10 por 5,5. Duas marrom do mesmo tamanho aqui, 10 por 5,5. Daí aqui eu vou usar dois quadradinhos verde de 5,5 por 5,5 e dois marrom de 5,5 por 5,5. Esses daqui vai tudo num bloquinho, ó, que lá vai no outro. Eu vou fazer oito desses que eu vou mostrar aqui agora. Primeiro eu costuro esses quadrinhos aqui de dois em dois. E aí E aí E aí eu pego esse quadrinho de 10 por 10 eu vou costurar um aqui embaixo e um aqui em cima os contrários assim aqui começa com verde e aqui começa com marrom esses daqui também eu vou costurar um marrom com verde esse aqui é 10 por 5,5 daí aqui a gente vai colocar onde é o marrom a gente encosta esse marrom depois de costurar então agora eu vou costurar esse aqui e esse ali depois eu venho encosto no marrom ali e no marrom aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui agora eu acertei ele tudo já passei ele agora eu vou costurar aqui no meio e aqui ó daí depois aqui é dois blocos igual esse aqui que eu vou fazer vai dar 8 quadrinhos ó a gente tem que ver aqui que tem que ficar o verde com marrom aqui ó e aqui tem que desencontrar ó onde tá o verde ali a gente põe o marrom e onde tá o marrom põe o verde ó tem que ficar os quatro diferentes um do outro ó aqui ó e aqui um de marrom aqui e aqui verde ali ó e agora que costurei os dois blocos agora eu vou costurar aqui no meio ó daí a gente tem que ver aqui ó aqui a costura passa reta ó daí aqui já não dá não posso virar ele assim ó tem que ser mais bonito e vai ficar só É assim Esse daí Esse aqui igual Aqui também ficou aquele formato que tá aqui Vai ficar aqui Um marrom e um verde Um verde e marrom É só fazer os dois blocos bem igualzinho Que dá certinho aqui Agora eu vou colocar ele aqui na base Daí aqui a base é 80 por 50 É matelacê Daí eu risquei o meio ali Daí aqui eu ponho bem em cima do risco Aqui e ali também Eu vou começar costurando aqui no meio Aqui também tá certinho Daí eu vou colocando assim Faço a costura Daí eu já vou passando pro pé Pra deixar bem certinho aqui na mesa mesmo Agora eu vou fazer a moldura com esse amarelo aqui Daí aqui dos lados eu cortei com 8 centímetros Ó de largura aqui E aqui em cima ficou menos Daí eu cortei com 5 Pra não desperdiçar o tecido Em cima e embaixo com 5 E dos lados com 8 Eu vou fazer primeiro esse de cima aqui e o de baixo E aí E aí E aí Agora o acabamento eu vou fazer com esse marrom pra combinar com esse aqui ó Ele tem 6 centímetros de largura Ele tem 6 centímetros de largura Daí aqui em cima que eu deixo um pouco a mais pra cada lado Em cima e embaixo né Daí primeiro eu vou fazer esses do lado aqui Tem que virar o tapete da avesso Daí o direito da faixa com a avesso do tapete E aí Olha que lindo que ficou bem colorido, verde, amarelo, ficou lindo. Vou mandar um beijo e um abraço aqui para umas escritas. Ana Glória de Campinas, de São Paulo, Rosa Maria de Monte Alto, Goiás, Vânia de Cachoeira do Sul, Maria Aparecida de Uberaba, em Minas Gerais. Um beijo e um abraço para vocês, para todos os inscritos. Que Deus abençoe todos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!